Quem é o famoso que ficou bravo porque ficou sem receber aposentadoria? E foi um bom tempo, hein? Estavam mandando dinheiro pra conta errada, Fabiola. Nossa! Ele tá com 75 anos, aposentado desde junho de 2011. Quem é o cantor? Só que de repente parou de receber e ficou sem entender nada. É o José de Abreu. Bravo, né? Lembra uma vez que ele cuspiu nas pessoas, né, Lombardi? No restaurante. Ele deixou de receber aposentadoria entre os meses de novembro de 2019 até março agora de 2021. Aí ele descobriu, contratou advogado, descobriu que a conta pro depósito foi alterada. Mudaram a agência sem avisar nada. Mudaram de uma agência lá no Rio de Janeiro pra uma agência em Nova Iguaçu. Aí ele entrou na justiça, os depósitos voltaram a ser feitos na conta correta, mas ainda falta o valor que não foi recebido, os atrasados. Falta os atrasados. Ele não recebe todo mês? Quer dizer, eu só vou reparar depois de quase dois anos que o dinheiro não caiu na conta. Não, não, eu acho que ele reparou, mas ficou tentando resolver, não conseguiu. Aí teve que contratar um advogado. Aí é um absurdo. Aí conseguiu consertar agora, só que o pessoal falou assim, tá bom. O retroativo, né? Ele quer o retroativo. É, agora ele tem. Tem direito. É direito dele, né? Ele tá morando aonde agora? Nesse exato momento, agora, que, não sei. Não, você falou aqui que ele voltou pro Brasil, que ele vai fazer novela. Não, ele está no Rio nesse momento pra fazer novela. Mas a Fabíola não sabe onde ele tá morando, porque ele já morou na França, já morou na Grécia. Nova Zelândia. Já morou na Nova Zelândia. Quando ele brigou com a mulher do restaurante lá brasileira. Ele morou no México? Não, você tá inventando. A Fabíola tá dizendo, ele está no Rio pra gravar novela, mas morando mesmo, ele não sabe. Ninguém sabe onde tá, porque ele vai mudando, ele vai mudando. O Zé de Abreu. Em setembro vai arrumar, em Abreu não dá, não. Abreu, ele depositava em Abreu. Não é Abreu, é Abreu. É Abreu. É Abreu.